Para, Flaco! O que é que passa? Por que eu vou empujar? Eu vou te chupar todo de culo... Não, não, o que é? Quem é? Quem é aqui? Ah, não, o Harvard. Vamos sair de Harvard, não? Vamos sair de Harvard. Hei, amigos! Aqui quem fala é o Guidenote trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, meus amigos, mais um episódio de sexta-feira 13. E hoje eu não sou o Jason, galera. Hoje eu não sou o Jason e eu tô jogando contra uma galera fora de região. Meu Deus, já tá aqui, mano. Mano! Ah, é porque o fuzil tá aqui. Entendi, mano. Ele vai querer brigar, galera. Não tem problema, não. As suas intenções eu entendo. Eu quando sou o Jason também, se eu vejo alguém já nessa casa, eu já fico louco. Fecha aqui. Pensei que ele ia dar um tapa. Se eu tomasse dano, ele já ia ficar triste. Será que tem um sprayzinho aqui pra nós? Será, galera? Começa já sendo perseguido, mano. Fecha aqui. Mapa. É um Jason ligeiro, né? Porque ele já quebrou primeiro as janelas. Você vai vir da onde? As duas portas estão fechadas. Não tem como. Tá. Parece que ele identificou um outro problema. Deixa eu fechar essa porta, né? Porque eu não explorei aqui ainda. E vamos nessa! Opa! Pensei que um sprayzão ali foi trollado. É, ele não quebrou todas as janelas, não. Eu acho que ele foi fazer outra coisa, já. O que eu vou fazer? Eu vou correr pra essa casa aqui. Porque talvez esteja nessas redondezas aqui o fusível. Se eu achar, eu vou tentar arrumar. Não vou esperar ninguém, não. É hardware. Vanessa é boa pra correr. Vanessa é boa pra atacar. Mas Vanessa, meu amigo, pra arrumar as coisas, faltou nas aulas. Mas vamos lá. Abre aqui. Uhul! Olha só! Não é que é mesmo que eu estava certo. Eu só precisava de um spray ou um carnivete caso ele tenha colocado armadilha. Mas ele não deve ter colocado pelo tempo que ele ficou ali, que ele quebrou as janelas. Vamos nessa. Outra Vanessa. Então não tem nem o porquê eu dropar. Mas, se a gente já ligar pra polícia... Ah, meu Deus. Ele colocou armadilha. Não dá, galera. Calma. Vou deixar dropado aqui. E eu vou sair correndo porque eu preciso de uma garantia de que, sei lá, um spray, alguma coisa. Porque eu não vou pisar ali e ficar mancando, né? É muito boa aquela perk que você já vem com o spray, né? Eu sei que tem uma galera que já tem essa. Mas eu nunca compro perk. Eu tenho tanto ponto, mas eu nunca compro perk. Ah, acho que aqui já vasculharam tudo. Já ligaram pro Tommy? Tem de nada, meu amigo. Eu acho que eu já olhei tudo aqui. Nessa casa aqui eu já vasculhei tudo, mas eu não fecho as portas. É, eu acho que eu já vasculhei tudo aqui, né? Bom, eu acho que estão ligando ali, ó. Estão ligando o fusível. Eu tenho a habilidade do papai policial, então... Ligaram? Tem que fechar essas portas, se ligaram. Não, não ligaram. Ah, droparam o fusível. Será que pisaram lá, então? Se pisaram, eu consigo tentar arrumar. Tá, uma pessoa saiu. Deve ter sido atacada. Hum, ele colocou outra. Que susto, mano. Aqui, é. O cara aqui, tô aqui, ó. Eu não tô entendendo o que ele tá falando, mano. Tá, a gente consegue... Ih, mais um foi. Nossa, mais um foi de base. Ah, usou o TP do lado. Coche, coche. Eu não vou pisar. Aí. Se ele aparecer, a gente protege. Corre, corre, corre. Vou ligar, vou ligar. Tô ligando, tô ligando. Se o Jezo me pegar, ferrou, galera. Você canivete? Vamos, 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 vamos. Deu. Aí. Boa. Morreu? Todo mundo sendo pisoteado, galera. Tá, cadê o Tommy? O Tommy apareceu. Olha isso, mano. Nossa. Eu preocupado procurando um spray, o cara tava com dois. Já tá sem máscara. Onde será que pode estar a casa dele? Tá, vamos nessa. O que é esse imbecil? Eu quero deixar ele me... Vou lá tentar pegar a roupa dele. Eu gosto de eliminar o Jezo. Se a gente não eliminar o Jezo, não tem graça, mano. Tá, mas eu não lembro qual que é... Onde que pode estar a casa dele? Eu não lembro muito bem. Eu acho que tá aqui, né? Olha lá. Tem um barraco ali. Tem um barraco aqui, meus amigos. Tá. Eu posso dar o facão, o machadão pro Tommy. Mas antes de entrar, eu preciso recuperar minha energia. Porque assim que eu entrar, a mãe dele vai avisar. Tá. Por favor, fica vivo, mano. Calma. Carregou. Eu gosto de jogar na cautela. Aí. Boa. Deixa eu vazar daqui agora. E agora eu vou parar de gastar minha energia. E ele não veio. Pode ser que ele não esteja com... As suas habilidades. O que a gente pode fazer? Eu vou dropar o machadão. E o Tommy tenta fazer o resto. Agora, onde tá o Tommy? Será que o Tommy é o da direita ou o da esquerda? Ei, Tommy. Putz. O cara é bom, mano. O que? O que é que ele é armadado? O cara me pegou, mano. O cara é bom, mano. Não esperava por isso, não. Sério, meu. A primeira vez que eu sou pego assim, mano. Nunca imaginava, velho. Esse Jason me pegou de surpresa. Olha isso. Já era. A chance que a gente tinha de eliminar o Jason acabou. Agora o Tommy vai de base também. Caramba, Jason é bom, hein, mano. Não esperava, não. Pensei que esse Jason não era tão bom, não. O cara só apareceu e não me agarrou. Eu tinha visto que tinha tremido a tela, mas não sabia que ele tava indo na minha direção. Nem olhei o mapa. Não fez barulho também? Modo Stealth? O cara é bravo, mano. Olha lá. É, meus amigos. Fui pego de surpresa dessa vez, hein. Nem eu, nem você esperava que assistia. Mas é isso. Faz parte do jogo. Gostei. Bacana. Dava pra ter eliminado ele, mas o cara surpreendeu a gente, hein. Tamo junto, então, galera. Vou ficando por aqui. Conto com o apoio de vocês, aí, aquele like pra gente continuar essa série aqui de sexta-feira 13, inesperado. E tamo junto. Até a próxima. Um abraço, ó. Valeu. E aí, tá. E aí, tá.